Um, dois, três, e vamos tentar. Quase, hein? Caramba. Só porque eu falei que não conseguia. Vocês vão ver que eu vou conseguir em algum dia. Gente! Porque eu aqui quero mergulhar no negócio pra ver se ele consegue. Que tal a gente desistir? Acho que é uma boa. Obrigada pela oportunidade. Muito grata. Beijo.